Whisky, vodka, champagne e rum de diversas marcas famosas no mercado de bebida nacional e internacional. Garrafas sofisticadas com rótulos perfeitos de marcas consideradas de primeira qualidade por um público disposto a pagar caro. Mas todas as bebidas aqui são falsificadas e foram apreendidas por policiais da Delegacia de Investigações Criminais, a DEIC. Bebidas falsificadas estavam sendo comercializadas nos bares, boates e festas aqui da cidade de Goiânia. Então, desenvolvendo essa investigação, nós conseguimos prender a pessoa que vendia esse material a esses bares e boates. Todas essas bebidas estavam armazenadas em uma casa no condomínio Arco Verde, perto do Morro do Mendanha, aqui na capital. A fraude acontecia assim. Eles pegavam uma bebida de qualidade inferior, avaliada em até 5 reais, e transferiam para essas garrafas mais sofisticadas, que no mercado custam acima de 200 reais. Desse laboratório improvisado, eles vendiam para boates e festas. Os rótulos, as garrafas vazias e as bebidas ficavam espalhadas por todos os cômodos da casa do Arnaldo Casimiro da Silva. Ele foi preso junto com Carlos José da Cunha Leão e Roberto Miller de Andrade Silva, que seriam os vendedores das bebidas. A polícia civil precisou de dois caminhões para levar tudo para a delegacia. Todos eles assumiram a autoria do delito, informaram que realmente tratava-se de bebida adulterada, bebida falsificada, dando detalhes de como todo o processo era feito. Os suspeitos continuam presos à disposição da Justiça.